Sei que você sabe Ao seu companheiro Mas jamais escondo Este amor imenso Que me alucina Este amor bandido Pelo qual agora Sou um prisioneiro Na minha janela Eu vejo o quarto Ou que você dorme Conto até às vezes Que outro lhe beija Antes de dormir Sobre a cortina Vejo seu amado Abraçar seu corpo Louco de ciúmes Sinto no meu peito O coração partir No biquíni azul E você pendura No varal lá fora Fico imaginando Ver seu lindo corpo Com todo esplendor Uma ansiedade Faz tremer meu corpo Num sufoco triste E nesse momento Tenho em pensamento Todo o seu amor O biquíni azul E você pendura E você pendura No varal lá fora Fico imaginando Ver seu lindo corpo Com todo esplendor Uma ansiedade Uma ansiedade Faz tremer meu corpo Num sufoco triste E nesse momento Tenho em pensamento Todo o seu amor Um Tracy QUIisha Me E você pendura E depois